Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O ministro Teodoro Santos manteve a prisão do padre Egídio de Carvalho Neto, acusado de desviar dinheiro de hospital conveniado ao SUS na Paraíba. O habeas corpus ainda não pode ser julgado pelo STJ por indevida supressão de instância. E a segunda turma confirmou ser válido o processo administrativo com aplicação de multa pelo Ibama após a intimação do infrator por edital para apresentar alegações finais. Foi observada no caso a redação então vigente de decreto federal de 2008 sobre infrações e sanções ambientais. A primeira sessão do STJ decidiu que as seccionais da OAB não podem instituir e cobrar anuidade da sociedade de advogados, pois a cobrança é direcionada às pessoas físicas inscritas na OAB. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!